E aí, Bernadette, preparada para a grande surpresa? Estou preparadíssima, mas muito emocionada, porque é uma coisa que a gente não se vê todos os dias, né? E não espera que vá acontecer na vida da gente, mas Deus é tão bom que, ó, caiu aqui. E é isso aí, estamos aqui na Rede Record, aqui, para prestar uma homenagem a uma grande pessoa, Bernadette vai explicar a história, explica aí só. Convido o pessoal para assistir domingão, né? Domingo de carnaval vai passar isso aí? Domingo de carnaval, no programa Melhor do Brasil, do Rodrigo Faro, estaremos lá prestando homenagem à dona Célia, da velha guarda da Unis do Pelúcio, na qual Deus deu a honra para que ela recebesse uma prótese do primeiro mundo para quem estava dentro de casa impossibilitada de andar. Isso aí é culpa da Bernadette, hein? Pois, Célia. Deus é meu amigo, ele falou, você vai proporcionar essa alegria para ela, e eu consegui, graças ao meu amigo Alexandre Ferro, e ao Rodrigo Faro, que é bom demais, né? É o melhor do Brasil. E assistam aí, né, Bernadette? Assistam aí. Assistam no domingo, a partir das... Gente, eu não sei se é 14 ou 16 horas, mas é um desses dois horários. Estaremos aí... Bonitos do Peruche unida para assistir o melhor do Brasil. E é o seguinte, depois de ter unidos a Peruche, ao vivo na Avenida, hein, Bernadette? Na Avenida, ao vivo, a gente vai estar lá, hein? Muito bem, Bernadette. Valeu, valeu. Valeu, é, Berson.